Olha, o jornal tem que olhar mais para o povo. Mais cultura. Prestação de serviço e dicas para o dia a dia. O jornal tem que divulgar as coisas boas e as coisas ruins também, para o povo saber o que está acontecendo. Ele tem que cobrar mais os governantes. A partir de março, um novo telejornal com tudo aquilo que você quer ver aí na sua TV. Rio Claro Notícias, com um novo cenário, novos quadros. Só não muda o horário, nem o apresentador. Rio Claro Notícias